E agora vamos de Auto Rádio. E aí moçada, beleza? O proprietário é um negociador de aparelhos mais voltados a carros. Tem diversos modelos de transistor, inclusive já revisei alguns para ele. E ele me mandou essa peça, que pelo relato parece ser de DKV, carros da VMAG. E isso é uma grande dica, porque se for DKV mesmo, ele não tem certeza, mas se a princípio era DKV, é um aparelho de provavelmente 6V, que eram as baterias daqueles carros originais. Temos o Q aqui. Tem muito capacitor para trocar, mas pelo jeito é tudo na baixa tensão. Não aparenta, eu não tenho muita informação desse rádio aqui. Mas não aparenta ter vibrador para gerar alta tensão. A chave de onda, ondas médias e curtas é por aqui, puxando e empurrando o botão de sintonia. Acaba movimentando uma alavanca aqui atrás, que ainda está presa. E acaba mexendo na chave de onda. Para ter esse movimento aqui. Um movimento aqui e gira. Isso aqui. O botão liga volume está danificado. Pelo menos o liga desliga, não estrala mais. Liga volume e chave de tom. Eixos concêntricos. Não tem nenhum transformador aqui. Temos aqui F93. Tem um todo de... Com externa de área, normalmente. Aqui uma... 6B6, osciladora e misturadora. Depois tem mais uma... F93 aqui. Tem várias bobinas. E tem uma... Pré-amplificadora aqui, 6AV6. Você vê que todos os filamentos são de... De... 6V. Não acredito que seja a ligação direta à bateria do carro. A entrada de... Antena parece ser aqui. Tem um cabo aqui que sai para... Alguma coisa, que ainda temos que descobrir. E um chicote. Com vários cabos. Com blindagem. E que... Talvez... Talvez... Não tenho certeza ainda. Mas tem alguma chance disso aqui ir para o amplificador de saída. Porque a princípio tem... A osciladora. Duas frequências intermediárias. Quantidade de bobinas grande. E a detetora e pré-amplificadora. É uma chance. A outra chance. A outra chance é que seja... Uma primeira amplificadora de RF. Aí a osciladora e misturadora. Aí a osciladora e misturadora. Frequência intermediária. E... Finalmente pré-amplificadora. E... Os trabalhos começam agora. Cordinha arrebentada também. E esse rádio. E esse rádio diferente da maioria é capacitor variável. Digo diferente da maioria porque o mais comum dos autorrádios é ser bobina variável. Ao invés do capacitor variável. Talvez por questões mecânicas do próprio carro. Movimento, balanço, passar em buraco. Talvez tenha mais facilidade em tirar o capacitor variável da frequência sintonizada. Do que uma bobina variável. Talvez. Dois trimers aqui. Vou começar identificando esses cabos. O que é cada um. Vou tentar acender as válvulas. E... Vamos descobrindo. E esse vídeo acabou ficando bem curtinho. No próximo eu conto as novidades. Que esse aparelho já evoluiu. Já descobri mais coisas. Por exemplo. O fato da necessidade de um multiplicador de tensão para o circuito. Todo o circuito dele. E a necessidade de um amplificador de potência. Enfim. As novidades sairão aí no próximo vídeo. Agradeço por você ter assistido. Deixa o joinha se gostou. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. O nosso curso de eletrônica valvular. O de rádio valvulado. Que eu vou aproveitar inclusive esse aparelho aí. Para fazer mais alguns vídeos. E assim que possível estará disponível. E considere ser um apoiador do canal. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.